Música Os munícipes que frequentam a Câmara de São José do Rio Preto vão poder avaliar a qualidade do atendimento prestado pelos gabinetes parlamentares. A opinião do público será acolhida por meio de pesquisa de satisfação realizada pela ouvidoria da Câmara. O levantamento começa em agosto. Os visitantes poderão se manifestar por meio de formulário que será preenchido logo após o atendimento. Assim que o munícipe sair do atendimento do gabinete do vereador para responder o que ele achou do atendimento, se poderia ser melhorado em alguma questão, demora no atendimento, estrutura, tudo isso vai ser avaliado de acordo com a impressão pessoal que ele teve. E se ele tiver interesse, tem o campo também para que sejam lançadas sugestões de aprimoramento do serviço. E essas sugestões são encaminhadas para a presidência ao final de cada exercício. Os formulários serão disponibilizados na recepção da Câmara. O objetivo da pesquisa é obter informações que possam auxiliar no aperfeiçoamento dos trabalhos. Então, a partir do momento em que a gente estabelece essa forma de contato com o munícipe, com o cidadão, é possível perceber e avaliar como ele se sente quando existe essa necessidade de buscar o serviço público para atendimento das suas demandas. Então, só com a participação dos cidadãos nessas pesquisas, é que o serviço pode ser cada vez mais aprimorado. A ouvidora explica que a realização da pesquisa é uma exigência legal. O levantamento anterior foi feito no segundo semestre de 2020. 126 usuários voluntários participaram da coleta de dados. 80% deles disseram estar muito satisfeitos com o atendimento recebido. É muito satisfatório perceber que os serviços da Câmara são tão bem avaliados pela população que nos busca diariamente. A servidora destaca que, além da pesquisa de satisfação, a ouvidoria disponibiliza muitos outros canais para o recebimento e registro de críticas, reclamações, sugestões, denúncias e elogios relacionados ao poder legislativo. O contato pode ser feito pelo site da Câmara, oriopreto.sp.leg.br, pela plataforma Fala.br, que é acessada pelo endereço falabr.cgu.gov.br, pelo telefone 3214-7777, além de e-mail e correspondência. Nós temos o e-mail, que é ouvidoria arroba rilpreto.sp.leg.br, fazemos o atendimento presencial, observadas as diretrizes, distanciamento, higienização, e também recebemos correspondências na rua Silva Jardim, 3357, centro, CEP 15010-06. Música